Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu vou gravar aqui colocando o pano na minha cama. Comprei essa colchão ontem, eu vou estar colocando ela aqui junto com vocês. Olha como bonito. Vou colocar só um, porque eu só tenho um travesseiro. Vou tirar aqui esse pano. Eu não tenho colocado para lavar hoje, esqueci. Caralho meu negócio dentro do travesseiro está rasgado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. E a outra é com a quarta. Vou colocar aqui, enquanto eu coloco a coxa na cama. Tem um papelão aqui dentro. Opa. É bem grande. Bem grande mesmo. Um colchão para encargar. Eu levei que mijou. Minha mãe mijou na cama. Vai encargar. Deixa eu ir para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou arrastar no chão. Nossa, ainda está arrastando no chão aqui. Está ajeitando, mas está arrastando ainda. Eu não quero que arraste no chão, porque ela é branca. Prontinho. O que vocês acharam da minha corte de cama nova? Deixem aí para mim nos comentários, se é bonita. Olha só como ela é linda. Muito linda, né? A coxa da minha cama. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e obrigada pela presença. Compartilha, curte e comenta esse vídeo para que o nosso TikToker venha a crescer mais e mais, tá bom? Para que o nosso canal aqui venha a crescer mais e mais. Me sigam também pelo canal do YouTube e pelo Instagram que está linkado aqui na bio. Olha só como ficou linda a cama. Valeu, Pan. Esse é o meu quarto, eu apresento para vocês o meu quarto, ó. O meu guarda-roupa, ó. Esse é o meu quarto, sejam todos bem-vindos aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.